beleza vou colocar em tela em tela inteira em tela cheia aqui para mim caso você alguém escreva alguma coisa eu não vou conseguir ver tá aí por favor falem que aí eu saio da tela inteira para poder ler o que vocês estão escrevendo combinado bom então quem consegue habilitar o som se alguém escrever sinaliza para mim por favor ok bom então aqui nós estávamos vendo na tomografia e o que nós temos né e então os cortes estão sendo horizontais ó como nós estamos vendo aqui sinalizados nesse nível tá E aí todos esses níveis a seguir aqui nós vamos buscar as estruturas como a gente viu semana passada então aqui ó o bulbo né sei o maxilar que tá escuro beleza dos dois lados percebemos aqui um desvio de séptico um espessamento de da mucosa e os cortes vão subindo cada vez mais ó para dentro da caixa craniana é isso que está acontecendo então o olho tá aqui ó começa a aparecer o olho né começou o nariz está aqui embaixo então o primeiro corte passou pelo nível do nariz tranquilo então a gente foi observando esses níveis ó a parte da orelha e nós vamos avaliando da base do crânio até o alto da caixa craniana temos que lembrar o que que o cérebro tá aqui dentro tá então a cada corte desse aí ó cortou o que que nós vamos procurar a estrutura compatível com esse nível então aqui tem um bulbo o cerebelo então a gente olha aqui ó e percebe o que que essa estrutura que a gente tá vendo aqui ela está presente aqui então bulbo então bulbo acho que eu vou botar vermelho que vai ficar mais visível ó bulbo tá aqui o cerebelo beleza então a gente consegue visualizar ó lobo temporal o globo ocular a gente percebe um pouquinho aqui ó começando aqui nervo óptico assim como a gente tá vendo aqui então nós conseguimos visualizar as estruturas ó ó aqui ponte o cerebelo nós percebemos que tem né lembra que a gente conversou tem uma simetria aqui mas ela não tem sintoma cerebelar nenhum então essa simetria aí é dela tá aqui a presença da artéria basilar Tá? Então, em cada corte, vai subindo o corte ali, vão aparecendo as estruturas. Então, muita gente fala, ah, a tomografia é ruim de ver. Não, aqui tá perfeito, ó, lobo temporal, lobo temporal. Tá? Aqui, ó, a região ocipital, porque o corte tá diferente, tá aparecendo um pouquinho do cerebelo aqui, porque a nossa peça lá, ela tava um pouquinho inclinada na hora que a gente foi fazer os cortes, mas a gente consegue perceber que dá pra ver a estrutura. Temporal, aqui, ponte, cerebelo ainda, quarto ventrículo, ponte, cerebelo e lobo frontal. Tá? Então, nós vamos buscando esses cortes e reconhecendo essas estruturas. O que nós vamos fazer com o exame de imagem? Buscar a estrutura anatômica. Então, se a gente está vendo com o frontal aqui... Aqui, ó, a gente encontra também o lobo frontal. Beleza aí, gente? Me dá um ok aí. Fala se tá tudo tranquilo e alguém fala pra mim, por favor. Aqui, lobo... Tudo bem, professor. Beleza, muito obrigado. Lobo temporal. Estou fazendo um pouquinho mais rápido hoje, porque isso tudo nós vimos semana passada. E tá lá no vídeo também pra gente seguir até os outros níveis, pra que a gente possa avaliar as outras imagens. Aqui, ó, esse formato... Formato do mesencefalo. Então, tá aqui o mesencefalo. Lobo temporal, que a gente consegue ver dos dois lados. Então, tá aqui, temporal dos dois lados. E aqui, ó, região ocipital. Então, ocipital tá aqui também, dá pra gente ver dos dois lados. Então, o exame de imagem, dá pra gente encontrar a anatomia. Às vezes não é tão fácil, por quê? Porque a gente precisa conhecer bem a anatomia pra chegar a essa conclusão. Beleza? Beleza? Então, ó... Oi, tio, sou eu. Aqui, ó, vou dar um zoom, tá bom? Pronto. Pra facilitar pra gente ver. Então, aqui... O que que a gente... Dá pra ver a mãozinha. O que que nós vamos fazer? Vou tirar o zoom só pra riscar primeiro, tá bom? Tá bom? Então, nós vamos comparar, ó... Um lado com o outro, tá? Então, a gente percebe aqui, ó... Mesencefalo tá aqui, tá? Só localizando ele, mas eu vou apagar. Lobo temporal. Lobos frontais, ó... Temporal. E aqui, região ocipital. Beleza? Vou apagar o que eu sinalizei pra gente comparar agora um lado com o outro. O que que não pode existir? Assimetrias. O que que seriam assimetrias? Ter uma informação de um lado que do outro lado não tem. Até então, quando a gente tava comparando, os dois lados estavam iguais. Iguais. Tá? Então, aqui, ó... Vou ampliar. E aí? Dá pra ver essa mãozinha aqui, não dá? Então, a gente olhando a linha média, tá aqui, separando o lado esquerdo do lado direito. Por que que está do lado oposto ao nosso? Olha o R aqui, ó... De right. Porque a paciente, ela deitou, em decúpto dorsal, a gente tá olhando ela pelo pé. Tô olhando pela base do crânio, por isso está o contrário. E aí? Tem diferença, não tem? De um lado pro outro, sim ou não? Ó... Tem algumas áreas escuras que a gente percebe desse lado direito, que do lado esquerdo não existe. Então, a gente tem, ó... Vou sinalizar aqui... Essas áreas escuras... Que do outro lado não existem. Tranquilo aí, pessoal? Tudo em paz? Então, se essa área tá aí, na área do parênquema cerebral, que era pra estar normal, com a mesma densidade do lado esquerdo, e tem essas áreas escuras, o que que acontece? Se tem uma área escura aqui, não está com a mesma densidade... do cérebro. Então, tem áreas de lesão. Todas essas áreas são áreas de lesão. Tranquilo? Então, logo aqui na frente do pedúnculo cerebral. Alguém escreveu alguma coisa aí? Não, professor. Já tinha uma dúvida. Essa área aí, que está diferente aí, na região do lobo frontal, pode ser descrita como uma anomalia? Não uma anomalia, mas uma lesão tessidual. Então, a gente descreve como lesão tessidual. Na parte de exame de imagem, ela vai vir como área hipodensa na região cortical e subcortical do lobo frontal direito e na região do pedúnculo cerebral do lado direito. Então, ela vem descrita por característica de densidade. No exame de imagem, porque é isso que ele está avaliando. Beleza? E, se a gente quiser descrever um possível diagnóstico, essas imagens são muito compatíveis. Acidente vascular cerebral e isquêmico. Ok. Beleza? Tudo em paz aí, galera? Beleza? Tudo em paz? Se fosse o acidente vascular hemorrágico, estaria com a área assim pretinha, estaria mais ou menos do mesmo jeito ou não? Vou botar no AVC hemorrágico para a gente ver a diferença, tá? Vou dar um pouquinho só para chegar no hemorrágico. Qual é a diferença aí do hemorrágico? O que a gente tem? Estou acelerando um pouco. Aqui. Então, o que a gente tem de diferença do hemorrágico aí? O sangue fora do vaso, acumulado, o que ele faz? Ele informa ali aquela agregação plaquetária, que é o coágulo. Ele tem maior densidade. Por ele ficar mais denso, ele oferece maior resistência à passagem da radiação X. Com isso, ele deixa a área mais clara. Então, se tem lá uma perda de função. Ficou hemiplégico hoje. Foi para fazer uma tomografia. E é um AVC hemorrágico. Rompeu aqui um ramo da artéria cerebral média aqui. E está extravasando sangue aí para essa região. Nós vamos ver uma área clara. Se for um AVC isquêmico, nós não vamos conseguir perceber nada na mesma hora. Porque precisa que haja morte de neurônio, para que essa área fique mais escura. Aqui, o que aconteceu? Provavelmente, essa hemorragia era muito maior aqui. Não está mais na fase aguda. Já está ocorrendo a reabsorção do sangue, porém a lesão está gerando uma reabsorção. Porém, toda essa área que está escura aí já está com menos densidade. Que já é a área de lesão que esse paciente vai ficar. Então, fazendo uma correlação com a área anatômica. O sangue está em toda essa área aqui. A área de lesão em toda essa região. O que vai acontecer com o passar do tempo? Essa, vou passar um pouquinho aqui. Aí a área de sangue. Então, tem aqui a área lá da hemorragia. Eu só estou passando essa aula assim rapidinho, porque ela tem 250 slides. Senão, a gente não consegue ver o que a gente... Minha proposta para a gente ver, tá bom? Aqui, a área do sangue. Então, se a gente pegar essa imagem, o que a gente vê de área mais clara aqui, e for olhar em uma peça, nós vamos ver essa área com um coágulo. Só que passou um tempo, vai ocorrendo reabsorção. Então, na fase crônica, nós não vamos ver mais o coágulo. E nós vamos visualizar o quê? Somente a morte dos neurônios que essa agressão desencadeou. Por quê? Porque a microglia vem aqui, fagocita os neurônios que morreram, o sangue que estava aí, e essa área fica aberta aí com menor densidade. Então, isso quer dizer o quê? Sempre que a gente visualizar uma área assim com menor densidade no cérebro, é porque houve alguma morte de neurônio. Se a gente for olhar... Se a gente for olhar... Isso aí é uma peça. Pegar uma peça anatômica, pegar esse cérebro para fazer um estudo depois, uma autópsia, nós vamos ver que essa área que está escura aqui está como? Está aberta sem nada dentro. Beleza? Lembrando que para a gente analisar essas imagens, a gente precisa reconhecer o quê? A primeira coisa que a gente precisa reconhecer é isso aqui. Qual o nível que essa imagem está? Então, temos aí o cérebro. Temos que lembrar dos ventrículos, ventrículo lateral, terceiro ventrículo, aqueduto cerebral do mesencéfalo e quarto ventrículo, que são os espaços licóricos que nós temos no nosso cérebro. Quando a gente olhar a tomografia, nós vamos olhar tudo. O que eu estou botando aqui... O que eu estou fazendo? Eu já botei o nível. Então, onde é que está esse nível? Se a gente não está vendo o ventrículo aqui, está vendo que a gente não vê nada do ventrículo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que este corte que está aí, ele já está nesse nível aqui, acima do ventrículo. Então, se a gente visualiza essa área de lesão, como nós estamos vendo aqui, o que está acontecendo no cérebro desse paciente nessa área? A gente já sabe que nesse nível tem uma área importante de comprometimento aqui. Então, nós temos que ter essa capacidade de avaliar. Nas tomografias, nós estamos vendo cortes horizontais, não é isso? Então, corte aqui, corte aqui e vai subindo. O que é interessante de uma ressonância? É que, além dela avaliar a parte... As estruturas por concentração de hidrogênio, que ela é muito mais precisa na imagem, nós vamos ver que é uma foto, ela também consegue fazer cortes frontais. Então, a gente consegue avaliar a extensão antero-posterior desse comprometimento, somada à horizontal. O que nós podemos também avaliar? Então, o cérebro, olhando ele de frente, ele tem essa característica aqui. Então, o ventrículo, o mesmo em século, o terceiro ventrículo, pronto. Lembrando que a cabeça está aqui. Beleza? Então, na ressonância, nós também temos cortes sagitais. Então, também temos cortes sagitais aqui, que a gente consegue encontrar essa lesão. Então, aquela lesão que estava ali, nós vamos perceber que ela está localizada onde? Ela está aqui, ó. Tudo em paz aí? Certinho. Ok, professor. Tudo tranquilão? Vou voltar lá onde a gente estava, tá bom? Um pouco a gente vê essas imagens. Dá uma aceleradinha aí para a gente distrair. Então, estávamos aqui, né? Vou seguir, corto isso agora mais para cima. Então, a gente percebe o quê? Que aquela lesão que começou a aparecer lá embaixo ainda está presente aqui e lesionou praticamente toda a cápsula interna do hemisfério do lado direito. Então, se a gente comparar com o normal, o que seria o normal? Está aqui, ó. Núcleo caudado, cutâneo em globo pálido, tálamo, a cápsula interna está aqui. Então, o que que faz a cápsula interna aí? Ela é formada pelos vários neurônios, ó. Vários axônios que estão trazendo as informações vindas do córtex cerebral. Inclusive as informações motoras. Então, essa jovem ficou com hemiplegia à esquerda por causa dessa lesão de cápsula interna aqui. Onde a gente percebe. Também teve um comprometimento no frontal. Então, houve alguma mudança comportamental? Sim. Essas mudanças comportamentais, a gente não percebe, na maioria das vezes, que a gente não conhecia o paciente antes. Então, aí a família que costuma relatar para a gente. A gente só percebe se houver uma mudança importante de bom senso, né? Uma instabilidade emocional. Aí a gente pode levantar uma hipótese que seja uma sequela. Olhando níveis acima, a gente percebe que essa alteração se mantém até a parte mais alta ali do cérebro. Justamente aonde, ó. Da onde estão saindo as vias motores e sensitivas. Por isso, essa alteração de sensibilidade. O córtex está bom. Então, quando a gente compara com o córtex cerebral, com aqui, ó. Área 4, área 1, 2, 3. Área 4 aí do giro pré-central, giro pós-central. Eles estão íntegros. Só que o neurônio que sai daqui, que vai descer o neurônio motor, primeiro o neurônio motor, ele vai precisar passar pela cápsula interna e nós percebemos que ela tem comprometimento. Então, essa informação não vai conseguir chegar, por isso essa mpregia. Quando a gente segue avaliando aqui, ó. O córtex, vamos comparar aqui de novo, ó. O córtex. Vou ter a foto da peça para que a gente pudesse comparar o que é o normal. Então, a gente vê, ó. Aqui está os sucos, os giros que a gente consegue visualizar. Eles estão presentes aqui, ó. Dos dois lados. Então, está preservado o córtex cerebral. Então, a perda que ela tem é uma perda mais baixa. Então, nessa jovem aí, o que aconteceu? Ela teve um AVC isquêmico. Então, vários trombos foram enviados para o cérebro dela e eles foram tampando essas artérias de menor calibre. Então, aqui as artérias lacunares, aqui da artéria cerebral média e as mais distais da artéria cerebral anterior. A única hipótese levantada aí é alguma alteração, alguma predisposição para formar trombo. Está tranquilo aí? Coerente? Coerente aí, galera? Tudo em paz? Tudo, professor. Beleza. Então, ó. O que que... Só recapitulando aqui para a gente... Para todo mundo ficar junto. Então, lembrando que cada corte desse que nós estamos vendo, ó, equivale ao quê? A cada corte desse feito na imagem no cérebro do paciente para que a gente possa localizar as estruturas. Então, a atividade que eu passei para vocês dessa semana é relativa a essas áreas. O que que vocês vão fazer, por favor? Primeiro, localizar... Porque eu não mandei tomografia inteira assim, não. Tá bom? Como que eu coloquei? Eu coloquei dessa forma. Coloquei um nível. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer... É o quê? Consegui, ó. Localizar ali no cérebro, tá? Qual nível que está esse corte que nós estamos vendo? Tá? Lembrando o quê, ó? Lembrando das estruturas anatômicas. Então, tem o ventrículo lateral... Eita, era para estar até unido aqui, mas deixa. Terceiro ventrículo logo abaixo. Aqueduto cerebral na porção posterior do mesencefalo. E quarto ventrículo. Então, na peça, a gente vê, ó, a porção anterior do ventrículo lateral. E vê um pouquinho da porção posterior. O outro lado não está aparecendo ainda. Então, esse corte está passando aonde? Tá? Então, esse corte, ó, está passando na porção anterior do ventrículo lateral. Vou até apagar aqui, porque agora que eu vi. Passa também, ó, no terceiro ventrículo. Tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer lá nas imagens é encontrar qual nível que está. Beleza? Então, ó, está passando aqui. Eita, cliquei sem querer. Então, está, ó, passando no nível da porção anterior do ventrículo lateral, terceiro ventrículo e na pontinha do ventrículo lateral. Então, esse corte que a gente está vendo aí é esse daqui. Tá? Então, o paciente está deitado, está passando por esses níveis. O que que a gente consegue ver? Está passando aqui pelo frontal, a gente consegue ver o lobo frontal. Beleza. Aqui a gente já percebeu, ó, que tem uma diferença aqui na densidade. Se tem uma diferença visível aí, o que que a gente pode afirmar? Que tem um dano aqui. Que tem um dano um pouquinho maior, bem perto do ventrículo lateral. Então, nós temos que treinar a nossa visão para que a gente possa ter essa visão tridimensional. Para, a partir disso, poder identificar que comprometeu aí a área de motricidade e personalidade. Tranquilo? Passou, ó, não está passando aqui na fissura lateral. Estão vendo aqui? Essa linha aí que divide o lobo temporal do frontal, aqui está a fissura lateral, ó. Dos dois lados. Então, o temporal está aqui e essa está a divisão. O que que a gente consegue perceber também que eu não fiz no desenho lá? Tem uma área mais clara, ó, por fora. E uma área mais escura por dentro. O que que é isso? Aqui é o córtex cerebral, onde nós temos os corpos de neurônio, né? Pronto, os corpos de neurônio estão aqui, todos no córtex cerebral. E aqui os axônios que vão transitar com essas informações. Então, essa área mais escura, região subcortical. Beleza? Tudo em paz aí? Aqui, ó, os núcleos da base, caudado, o também junto com o globo pálido formando lente forme, aqui o tálamo, tá? E aqui o terceiro ventrículo. Nós percebemos de novo um outro comprometimento aqui, ó, na região da cápsula interna. Então, os neurônios que estão aqui, os corpos de neurônio que vão transitar com essas informações, principalmente vindo lá do frontal, tá? Do giro pré-central. Estou desenhando aqui, mas seria anatomicamente um pouquinho mais para cima. O desenho é puramente didático, não está anatômico. Seria para cima aí uns 4 centímetros. Esses axônios, ó, eles precisariam passar aqui para que a informação descesse ali relativo à motricidade vindo lá do lobo frontal. Tá? Aí tem um comprometimento. Então, primeira coisa, tentem localizar aonde está o corte. A partir disso, busquem as estruturas, tá? Ah, o córtex cerebral do frontal, o temporal, os núcleos da base, beleza? Tálamo, os espaços estão do ventrículo lateral, terceiro ventrículo. Tranquilão aí? Tá dando uma luz? Ou tá terminando de desorientar? Lopejo, lopejo. Então, bora. Então, agora, para vocês se distraírem. Então, ó, a tomografia inteira aí, tá? Então, essa película, ela vai vir assim. Na verdade, quando você olha no sistema, né, entra no, no, na clínica radiológica, pelo login do paciente, ou, tá no hospital que você tá lá atuando, ou tem um tomógrafo, você vai ver que tem muito mais cortes do que esse da película aí. Esse da película são escolhidos pela suspeita diagnóstica. Tá? Então, nós vamos avaliar sempre da base do crânio, ó, até o alto da caixa craniana, então, daqui pra cá, e cria uma rotina, como eu falei. Então, vai olhar, né, de fora pra dentro. Vai ver a parte, vai ver o couro cabeludo, vai ver a parte ossa, a parte, né, de posicionamento. Como que a gente vê o posicionamento? Ah, pode estar aparecendo um olho, o outro olho não aparece. Aparece uma orelha, a outra não aparece. Então, o paciente tá um pouquinho inclinado, isso já vai dar algumas alterações anatômicas no paciente. Beleza? E aí? Avaliem aí, ó. Me falem aí o que vocês estão vendo, se tá normal, se não está normal. Querem que eu amplie um pedaço, amplinho mais de cima e depois a gente vai... Nós vamos mudando a posição. O que vocês preferem? Primeiro, levantem a hipótese, é pra mim, se está normal ou não. Vamos por partes, só? Aparentemente, sim. Pronto. Vamos analisar. Nível por nível agora. Vou ampliar as imagens de cima, tá bom? E vamos olhar. A mãozinha aqui aparece? A mão que eu tô mexendo aqui? Sim. Pronto. Porque ampliado assim eu não consigo riscar, tá bom? Então, vamos ver. No primeiro nível. Então, ele já tá aqui, já tá na base do crânio, os ossos do crânio estão aqui, aqui a parte da orelha, então a gente vê que parece que tem a orelha que tá diferente aqui, não tá? Essa orelha, direita ou esquerda? Esquerda. Pronto. A orelha esquerda tem alguma coisa. Seguindo aqui a pele, da face, zigomática, o nariz, a pele tá boa aqui. E se a gente olhar a pele do lado de cá, ela tá certinha? Tá vendo que ela tá toda irregular? Desalinhada aí, parece que tá um trauma aí. É estranho, né? Então, ó, tá desalinhada aqui, parece que tá enrugada e a orelha tá torta. A gente pode levantar uma hipótese, ah, será que foi uma queimadura? Que queimadura faz isso? Eu não sei, não conheço. Aliás, sei, mas não lembro se tem algum tipo de queimadura aí, não. Mas tem um negócio diferente aqui. Pronto, isso chama atenção. Seguindo aí, mais alguma coisa diferente? Uma região ocipital. Ó, tem uma área aqui diferente também, ó. Tá diferente aí, né? Pronto. Então, vou pra imagem do lado. A gente percebe que parece que tem um cistozinho, alguma coisa, tem alguma coisa aqui que tem um formato diferente aí na região ocipital, que a gente percebe nesses três níveis. por que que é interessante olhar os níveis acima e abaixo? Só um dado. Digamos que desse corte pra esse tivesse um centímetro e desse pra esse outro centímetro, nós já teríamos o que? Dois centímetros esse comprometimento que tá aparecendo aí. Tá? É assim que as coisas são medidas. então aqui, ó, o cerebelo tá aqui, o bulbo tá aqui no meio, ó. Cerebelo e bulbo. Tranquilo? Então, na parte neurológica não parece ter nada, ó. Cerebelo, bulbo, não parece ter nada. Vou seguir pra frente. Tranquilo? Tudo em paz? Todo mundo seguindo minha mão aqui? Concorda comigo que neurologicamente não parece ter nada, mas ela tem esta área aqui diferente, essa orelha meio torta e essa face meio enrugada. Sei lá, pode ser dela aí. Dormiu muito desse lado aí. Ou o apoio da cabeça tá apertando mais esse lado e ela ficou com a pele enrugada aqui. Pronto, não é nada. A gente tá levantando a hipótese doida, foi a posição que ela ficou na hora de fazer o exame. Seguindo aqui, ó, a gente já vê o cerebelo na sua maior área e aqui a ponte aparecendo o lobo temporal. Também não percebemos alteração na coloração, todos no mesmo tom de cinza esperado, a parte mais clara um pouquinho por fora e escuro por dentro porque córtex cerebelar e substância branca internamente. Tá? A gente percebe que parece que tem um olho que tá menor do que o outro. O que que tá acontecendo? Tá um pouquinho inclinada a cabeça, por isso a orelha do lado de cá já sumiu e do lado de cá ainda aparece. Então a cabeça dela tá um pouquinho inclinada pro lado. Isso é importante observar, por quê? Porque aqui, ó, a parte do... da base do crânio aqui ainda aparece, parte do ouvido interno ainda aparece, do outro lado não aparece. Se a gente não prestar atenção que tá inclinado, pode achar que isso é hemorragia e não é. Beleza? Seguindo aqui, ó, já vimos o mesencefalo, ó, lobo temporal, aqui as margens, né, do mesencefalo, a porção medial do temporal. Nós temos a região do hipocampo, giro para hipocampal, onde está a nossa memória recente. Então se tiver um comprometimento aqui, tá com esquecimento leve. Aparentemente ela não está. Tudo em paz? Vou descer, ó. Seguindo aqui, o mesencefalo bem visível, aqui já parece que tá escuro. Estão vendo aqui que tá um pouquinho escuro? Não era pra estar. Então se tá um pouco escuro aqui na área do hipocampo, é um sinal que algum tipo de morte de neurônio existe e ela pode estar apresentando esquecimentos leves. tudo em paz? Então temos um achadozinho aqui. Se tiver suspeita, por exemplo, de doença de Alzheimer, é importante fazer uma ressonância pra gente avaliar melhor. Mas tem uma área aqui de hipodensidade. Fala aí, por favor, alguém que tá escrevendo, me fala aí que eu não tô conseguindo ver, por favor. Alguém lê pra mim, me fala. só pra não precisar fechar. É uma pergunta de headline aqui. Quero saber se nessa tomografia se eu posso identificar se a mulher é um paciente. Não. Não dá. Tá? Não dá não. É porque eu tô falando ela, né? Porque eu conheço os pacientes. Viu? Não dá não. Beleza? Neste cerebral não dá. Tá? Tem uma diferença anatômica cerebral entre homens e mulheres que o corpo caloso é mais espesso. Mas não é fácil da gente distinguir, não. Tá? Deixa eu só mostrar. É porque tá. Ficou embaçado como eu ampliei. Mas dá pra gente ver. Nas primeiras imagens tem o nome, tem a idade, tem o sexo. Tá? Se eu não me engano aqui, dá pra ver um Fzinho aqui. Tá bom? Nas primeiras imagens tem aqui é porque tá borrado que é melhor até que não evidencia quem seja. Tá bom? Mas nas primeiras imagens esse então tem lá o nome do hospital, o nome da paciente, tá? O F ali de feminino, a idade, beleza? Tem todos esses dados. Eu que tento que não mostro. Beleza? porque o objetivo nosso é puramente acadêmico. Tá bom? Alguma outra pergunta aí que eu tô ouvindo? Não, não. Não, só eu vou me responder aqui a Elayne que ela tem em casa. Tranquilão. Tá? Então, seguindo aqui, o que mais a gente percebe? É o ventrículo um pouquinho alargado. Tá? Aqui a região do lobo, ó. O sulco lateral que divide o temporal que tá aqui do frontal que tá acima. E a gente percebe que não tem uma alteração importante. Tem um alargamento de ventrículo. Então, o ventrículo tá maior do que todos os ventrículos que nós estamos visualizando. Aí, aqui, a gente consegue saber que é uma pessoa idosa. Ou, ah, o jovem tá assim, tem baixo nível de escolaridade, tem consumo excessivo de álcool, de droga, tem alguma coisa que gerou uma atrofia cerebral. Não é normal o jovem com o ventrículo alargado assim, não. Tem alguma coisa. Tá? No nível acima, percebemos os ventrículos, a região dos núcleos da base aparece, não tem nada. Mas tá vendo que tem uma área escura aqui, ó? Vamos olhar o nível acima. A gente também percebe que tem uma área escura aqui, ó. E bem delimitado. Tá vendo que tá certinho dá pra gente saber precisamente onde tá esse comprometimento. Então, aqui a gente pode afirmar que houve uma alteração vascular aí. Provavelmente uma isquemia. Tampou um vaso que viria pra aqui e tá com essa área de lesão, de morte de neurônio bem delimitada. Sinal de cunha, o nome disso. Então, bem delimitado de origem vascular. Então, ela teve um acidente vascular cerebral isquêmico nessa região aí. Um outro achado que a gente vê, essa área branca aqui na frente é uma calcificação que ela tem aí, assim como a calcificação aqui, ó, dos plexicorioides. Só que essa calcificação que eu tô com a mãozinha aqui é normal. É pela idade que a gente vai tendo ao longo da vida e não quer dizer nada. Essa daqui de cima, não. Porém, como está entre os dois hemisférios, tá? Muito provavelmente não vai gerar sintoma nenhum. Não tá tendo efeito de massa, não tá empurrando as estruturas do frontal. Se tivesse, teria uma mudança comportamental, uma mudança de iniciativa. mas não está, não vai fazer nada disso. Tudo tranquilo aqui? Descendo um pouco, se a gente olhar, essa área escura ela segue. E se a gente comparar com o outro lado, onde ela está? Em cima do giro pré-central e em cima do giro pós-central. Pré e pós. Isso quer dizer o quê? Que comprometeu a motricidade e a sensibilidade dela no hemicorpo esquerdo. Então, ela é hemiplégica e hemi-parestésica à esquerda por essa lesão do lado direito. Aqui, bem delimitada a área de lesão. Beleza? Tá claro aí? Vou tirar o zoom para que a gente possa ver isso agora aqui. Um geralzão. Então, vou marcar para que vocês possam visualizar. Dê uma luz aí? Porque quando mostra assim, começa a ver. Então, a área de lesão está aqui. Aqui também a área escurinha e as margens do mesencefalo. Então, o que causa esquecimento e o que causa alteração motora. Bem delimitado. Comparando com o outro lado, giro pré e giro pós-central. Exatamente onde teve o comprometimento. Tranquilo? A área aqui. área motora e a área de sensibilidade. Deu uma luz aí, galera? Deu uma luz ou acabou de desesperar? Agora acendeu bem a luz, não foi? Vamos ver aqui. Beleza? Beleza aí? Então, a atividade que eu passei para vocês tem várias tomografias. O que nós vamos fazer semana que vem? Avaliar elas. Vocês vão tentar buscar um diagnóstico, encontrar as estruturas assim como nós fizemos aqui. beleza? Tá? Para poder fechar o diagnóstico. Tranquilão aí? Tudo em paz? Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso?